Música Leva dessa parada O negócio é sério, então vamos sério Como é que a gente fazia? É nóis, moleque Tem muitas lembranças de 98? Eu tenho várias Eu tenho várias lembranças A primeira porque foi a minha primeira copa Você foi tipo Você em 94 era o mais novo E eu em 98 era o mais molecão A gente se juntava com quem? Com o Roberto Carlos Celso Sampaio Celso Sampaio Você lembra o que ele fazia assim? Muita resenha O negócio é o seguinte O fenômeno não tocava bola pra ninguém Ele e o Rivaldo O chapéu esquentava os dois Nenhum tocava bola pro outro Aí sobrava pra quem? Pro Denison Show, né meu? Eu que tinha que dar assistência pros caras O Rivaldo tocava pro Ronaldo Pô, você toca pro Ronaldo, pô? Mas você é meia, o cara é nove O cara tem que fazer os gols e tal Eu lembro de uma imagem, irmão Eu tenho até essa foto em casa, você acredita? O cara me deu Eu vou adivinhar qual foi O gol do Chile Ih, mano Como é que você tá ligado a sua fita aí? Eu tô ligado Você lembra? Eu tenho essa foto em casa, meu Gol do Chile Você me deu o passe Você meteu um zoinho pra lá e deu aqui pra mim Lembra essa fita aí? Eu meti um zoinho pra ele também Você foi? Lembra? Aí a gente foi comemorar Aí a gente chegou e fez aquela parada Comemoramos, lembra? Parceiro Nossa O que eu lembrei foi o seguinte A gente indo pro jogo da Holanda A gente tendo dentro do busão A gente ia tocando, fazendo nosso samba e tal Você morto com farofa Eu fazia o chocalho Não tocava nada Chocalho, facinho E a gente zoando pra caramba e tal A gente, porra, mó resenha E aí, Zé, como é que você tá, irmão? Tá bem? Tá legal, meu? Não, eu tô meio nervoso, né? Fica nervoso não com o poério Semifinal Pô, fica tranquilo, Holanda, irmão Pô, Holanda, morta, pô Eu entrei, meu Aí, pô, fiz uma jogada lá de direita, assim Comecei a chamar o Zé, pô Pro Zé passar Passa, Zé Fiz o drible e tal Dei o passe, porra, Zé Tem que passar Pô Aí ele Tá dando câmera Câmera Tá dando câmera Tá dando câmera Tá dando câmera Tá dando câmera, mano Ele voltava Pô, mas tem jogo pra caramba ainda Falei, mano Tá acabando Pô, a gente vai pra prorrogação e tal Você lembra que a gente foi pra prorrogação? Pô Nossa, que foi tenso aquele jogo Tenso demais Você imagina a cena aí, o, porra, molecão Pô, você já tinha a responsa e tal Não sei o quê Aí o Zagalo, quem tá bem pra bater? Aí, porra A galera se escondendo Pô, tu lembra essa fita aí? Tá todo Eu falei, porra, aí me quebra desse jeito Eu meti miguezinho o dedo aqui De miguezinho Bem, tá bem pra bater? Tava aqui, ó Sério, sem sacanagem Tava aqui, ó Porra, e quinto a bater Eu aqui E aí o eu, o Roberto Decide ou perde O Hermes, o caramba e tal E eu já pensando Pô, eu vou bater aonde, mano? Pô, nunca bati pênalti, velho Eu vou bater aonde, mano? Aí foi, aí foi você Aí foi tal O Tafarel pegou dois pênaltis Então, se o Tafarel acho que não pega Você ia bater Aí, era a minha vez Você imagina a minha situação Porque você foi o primeiro Você tinha 19 anos Você foi o primeiro Você bate, você erra Tá tranquilo, irmão Tem mais quatro pra bater Agora e eu, o último Molecão, 19 anos Juvena Juvenilzão lá No meio dos Cobra Isso eu erro Brasil fora Não jogo mais na seleção, fi Não jogo mais Acabou Acabou a seleção pra mim Pô, a gente chegou na cara do gol, cara A gente chegou próximo Muito perto Muito perto E aí é pior, assim Você ser vice é pior, mano Tem que ser eliminado antes Ou Ou ser eliminado antes Sei lá Nas quartas Ou não é Aí você olha os caras comemorando Você fala Putz Podia ser a gente, né Já vem metendo o pau Já Seus filhos da mãe Que não sei o que Vocês venderam a copa Não sei o que Mano O que mais me doeu foi isso Sabia? Na moral Não foi nem perder pra França O que mais me doeu E ainda me incomoda Quando as pessoas chegam Não tem dúvida de que a gente Perdeu por um outro motivo Isso me quebra Extra campo Isso me quebra Agora o ambiente que a gente tinha lá de grupo Tirando os veteranos lá Que os veteranos eram os mais serião Assim Pô, eu lembro só de coisas boas, velho Joguei com o Ronaldo, velho Aí os caras falam Mentira Eu falei Tô falando Chega aqui Vem aqui Aí eu levo lá no escritório Que eu tô em um escritório lá em casa Entendeu? Escritóriozinho em casa É casa Pequenininha Tem um negócio lá, entendeu? As fotos assim e tal E aí tem uma foto nossa Muito show, velho Eu tava no titular assim Eu tava com a 10 Eu com a 10 Você com a 9 E o Bachola com a 11 Fera essa foto Fera E eu tenho ela lá em casa grandona, velho Que é o que mais me orgulho é isso Por quê? Porque, porra Jogamos com os melhores, velho Jogamos com os melhores Eu joguei com os melhores